Hoje para vocês esse lindo conjunto que vou estar trazendo aqui mostrando as etapas para os maninhos que tem esse escorpio inteiro original e que tenha esses itens raros Para vocês como está fazendo até o final, justificando também pelos vídeos estar um pouco fraco nesse período devido a alguns problemas de saúde Que estou procurando os diagnósticos certo e com fé em Deus tudo vai dar certo E também os trabalhos já estão abertos a partir de hoje que já dei uma melhorada para os maninhos que queira ser vistos assim em conta E além disso continhas prontas assim para venda para nova geração com exclusividades e tenho alguns materiais para antiga também Então vamos estar deixando esse biquíni laranja, vamos estar vindo também aqui nessas categorias Vou olhar se tem outra cor, mas acho que vou deixar isso aqui mesmo E vou estar acrescentando também esse cachecol, sendo com esses sapatos de luva de golfe que vamos pintar ele Guardamos de console 1 para o console 2, vamos nessas brusas especiais que nessas continhas já vai com tudo isso também para os maninhos que queiram assim A lejing, vamos deixar essa e as botas vamos estar deixando por essa numeração que vou estar mostrando para vocês Em botas emborrachada, deixe essa Vamos estar vindo cá em colete de placa salmão Vou estar guardando aqui primeiro, vamos estar fazendo um passo de estar passando o acessório pequeno Então depois que a gente vai estar passando o outro acessório Vamos estar fazendo o seguinte, vem cá Compra esse zonese, de preferência esse amarelo Salva Coloque na roupa do console 1 e vamos estar habilitando o paraquedas padrão E vamos estar ativando o netcult Aí no console 2 vocês fazem o mesmo Como já todos sabem Aí nasceu na seção, entra no serviço Teve que refazer de novo que não bugou Agora bugou Mas é só vocês fazerem de forma correta Mas sem deixar clicar e checar no C1 Apenas o colete no C2 Salvou Pede para o amigo fracassar a missão E agora sim que nasceu na seção Agora sim vamos estar passando o outro acessório Então para isso vamos estar vindo cá E vamos estar fazendo o seguinte Salva com esse cachecol no C2 e esse cachecol aqui no C1 E vamos estar acrescentando também as luvas 26 para a gente passar E no espaço 20 o acessório e as luvas Console 2 o amigo vai colocar no segundo E ativo o paraquedas Após retornarmos Apenas vamos estar quitando E voltando Entrando no serviço Passa a seta no espaço 20 e volta Que vai transferir tudo Aí agora vocês vão fazer o seguinte Vai estar salvando E acrescente um colete pesado verde E vamos estar guardando aqui no meio Agora para o console 1 vamos em jaquetas esportivas de grife essa Biquíni Acrescente um colete pesado verde E vamos estar guardando de console 1 E para o console 2 vamos estar guardando outro Que eu vou estar mostrando E no espaço 20 o colete que vocês queiram transferir Dessa vez paraquedas de Israel vocês vão habilitar Console 2 o amigo vai colocar no segundo E não ativa nada que já tenha logos Após retornarmos apenas removemos Entrou no serviço Passa a seta no espaço 20 e volta para transferir Agora vocês vão salvar aqui dentro no espaço 20 Nasceu na sessão Salva essa preparação de C1 E no espaço 2 esses macacão de corrida Perfeitos E agora vocês deixando nessa ordem tudo certinho Acrescente a máscara Krampus E o paraquedas de Israel E ativa o netcut Console 2 o amigo vai colocar no segundo Dá um clique e não ativa nada Após retornarmos apenas vamos estar quitando a máscara e o paraquedas Voltou para a sessão vai vir assim desse jeito para vocês Vamos estar entrando no serviço da moita Unindo a um amigo E deixando aquela opção traje salvos do jogador E em dificuldade fácil para poder estar facilitando Passa a seta no espaço 20 e volta Vai bugar sim para vocês também Esse lindo conjunto para coleção E maninhos que queira sim Uma continha com esses corpos inteiros assim já Com corridinha Com 7 bilhões Com coleções Tenho exclusividade somente para nova E tenho também algumas para antiga bem top também Que tem materiais assim De materiais que já foi disponibilizado Então acabamentos Passei um respirador e a mochila Espero que tenha gostado Um forte abraço E até meu próximo vídeo Que vai sair para vocês no canal No Capricho Fui 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 Obrigado.